Esse barulho de zumbi, é bom que ele não caia na minha cabeça, hein? Ai, caralho, ele tá aqui embaixo. Por que eu cobrei bem, Cláudio? Meu Deus do céu. Ui, gente... Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, gente, vocês viram que no último episódio é que saiu os 12 horas da tarde da prova de tudo, sei lá o nome dos negócios dessa série aqui, nós conseguimos no último minuto conseguir o nosso objetivo, que era fazer o nosso livro, certo? Nós fomos retribuídos com a espada de diamante e o pessoal tá dando bug. Não muda em nada, alguns segundinhos que eu comecei a gravar antes que todo mundo. Sem problema, não. Vou tomar, por que eu tô tacando ovo aqui? Bom, vamos continuar descendo aqui, já tomei aqui. A gente precisa... O nosso objetivo hoje é um bloco de carvão e um bloco de redstone. Então, é por isso que eu já tô cavando aqui pra baixo já. Se eu não me engano, redstone a gente só consegue quebrar com picareta de iron, né? E agora? E agora? Será que quebra com de pedra ou só quebra com iron? Será que a gente vai ter que achar iron no meio desse nosso percurso? Ah, complicado, hein? Complicado. Bom, vamos descer aqui. Iron a gente... Iron a gente pode encontrar descendo. E... Tô pensando aqui, caras. Porque é difícil, hein? Eu tô cavando assim reto mesmo, porque se alguém pular atrás de mim, ele já vai cair morto já. Agora vamos olhar pra cima, acho que... Ai, caraca! Que susto! Bem na última. Bom... Iron eu já vi que a gente vai conseguir. Ali tem uns bichos. Vamos conseguir o nosso iron aqui. Um... Vai. Só que tem três. Três? Oba! Mais que três. Ai, cara. Será que a gente vai conseguir? Se a gente conseguir o objetivo, a gente vai conseguir um peitoral e um capacete de diamante. Olha só que coisa bonita. A gente só não pode morrer. Ainda bem que eu tenho algumas carnes aqui pra gente fazer comida, né? Porque é complicado. Quantos carvales a gente já tem? Treze! Eba! Ali aqui tem monstro, ali também tem monstro. Vou lá matar o monstro. Acho que eu vou ficar desse lado daqui, ó. Continuo descendo daqui a pouquinho. Pronto. Tudo sob controle. Cadê minha crafting table? Deixei lá em cima, né? Sou um idiota. Vamos lá. Crafting table. Coloca aqui. Vamos fazer aqui. Lá no nosso fogão. Vamos fazer o nosso bloco de carvão. Beleza. Colocamos isso aqui. O que sobrou de carvão? A gente põe aqui. Vamos conseguir o nosso iron. E também daqui a pouco a gente vai fazer a nossa carne. Vamos lá. O Luiz já conseguiu já, cara. O Luiz já devia estar debaixo da terra, eu acho. Filha de uma mãe. Pilantra. 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 O Luiz já devia estar debaixo da terra. Mas a gente não tá muito longe não, cara. A gente não tá muito longe de conseguir o nosso objetivo não. Ai, ai. Vamos lá. Monstros pra lá. Monstro pra lá também. Esse barulho de zumbi. É bom que ele não caia na minha cabeça, hein? Ai, caramba. Ele tá aqui embaixo. Por que eu cobrei o meu corre? Meu Deus, tá. Ui, gente. Mas olha só que delícia que a gente conseguiu já. Deixa eu comer aqui o mais delícia que possível. A gente já conseguiu aqui as nossas headstones. Que delícia só. Olha que mar de headstone, cara. Ai, ai. Nossa, mas foi sim. Opa. Aqui tem um negócio maneiro, hein? Isso aqui dá pra fazer armadura da hora. Vamos completar o nosso objetivo, que é uma coisa garantida que a gente já tem. E... Um bloco de headstone. Boa. Feito. Delícia. Vambora. Vou continuar cavando aqui. A gente tá na camada 11, então a probabilidade é a gente achar diamante. Eu vou achar daquele minério ali. É muito alta. Então vamos continuar cavando. E alguém... Pra alguém achar a gente aqui, é bem difícil. Jeito. Muito bom, Michael. Muito bom. Uai, eu penso que o F... Oh, que delícia diamante, cara. Ai, que delícia diamante. Mas eu não sei ainda. Então, eu não sei o que a gente pode fazer com esse diamante. Eu não sei qual que é a próxima premiação. Então eu vou guardar ele até o próximo episódio. Né? É bom, porque vai que a gente faz uma calça. A gente inventa de fazer alguma coisa. E dá bosta, né? Então vamos continuar correndo aqui. Eu comi todas as carnes? Não. A gente comeu um frango só, cara. Pra encher. Que delícia. Meu Deus. O que que aconteceu? Ah, acabou a poção de night vision. Cara, que medo, velho. Parece que eu tô escutando água. Deixa eu só tirar a dúvida. É, realmente a gente precisava ficar dentro de área. Parece que eu tô escutando água. Se tiver água aqui é porque tem uma... Vai pra cá mesmo? Vai pra cá mesmo? Se tiver água aqui é porque a gente tem uma... Um buraco só. Vai ficar mais fácil a gente achar os minérios já. Vamos lá. Opa, vamos pegar o ouro aqui, né? Vai que a gente precisa pra alguma coisa esse ouro aqui. Perto de uma lava aqui tá sinistro. Quanto ouro a gente tem? Quatro. Beleza. Vai que a gente precisa desse ouro pra alguma... Pra algum objetivo? Pegar esse ouro aqui também, né? E parará. Aqui a gente conta com a sorte, com a habilidade, com noção. Eu vou comer meu último frango. Pra regenerar essa vida aí. Ah, mais diamante ali. Interessante. Interessante. Quantos diamantes temos? Um, dois, três, quatro. Temos dez diamantes já, hein? Eu não sei se compensa a gente começar a cavar lá, não. Porque cavando eu achei menos coisa do que achando esse buraco aqui. Então a galera conseguindo o objetivo aí, hein? Que é o que torna as coisas um pouquinho mais complicada. Será que tem alguma coisa escondida aqui atrás desse carvão? Não. Beleza. Lápis azul. Vamos pegar lápis azul também, que a galera doida vai pedir algum objetivo com essa tranqueira. Tenho quase certeza. Nossa, é bom que o lápis azul dá um monte. Se for precisar de um bloco só, a gente já tem um bloco aqui garantido já. E também a gente tem... Temos experiência, né? Então, vamos ver aqui. Eu acho que eu vou continuar cavando aqui na camada doze. E ver o que a gente acha. Camada que a gente tá na doze já. Então, eu vou fazer um buraco aqui pra algum lugar. E bora. Acho que eu vou pular de lá. Passar por aqui. Eu queria muito fazer uma armadura desse... Desse mod aí, velho. Desse gen aí. Esse mod tinha no Dinocraft. É muito forte o negócio dele. Mas complicado fazer achar. Ai, merda. Olha ali eu fazendo caquinha já. Esqueci da picareta e quebrei ela. Vamos dar a volta aqui nesses Gravel. Ficou uma bosta pra quebrar o Gravel. Eu prefiro dar a volta do que quebrar o Gravel. Será que ela... Alguma coisa disse pra gente dar a volta nisso aqui, né? Pra gente achar alguma coisa. Mas pelo jeito não. É só bosta mesmo. Era só Gravel mesmo. Continuar olhando aqui. A gente andou bastante, né? Mas pelo jeito não tem nada nem ninguém aqui, não. Depois a gente escuta barulho de lá. Vou levar o barulho de água. Não. Deixo aqui. Graveto, graveto. Picareta. Beleza. Vou pegar o resto do ouro aqui. Temos quanto? Oito. Precisa ter mais um. Precisamos ter mais um só, hein? Joga essa muda fora aqui. Olha, eu já quebrei a coisa de novo com essa picareta aqui. Oi, meu Deus. Mais redstone. Vamos pegar a XP, né? Vai que em algum lugar a gente ganha mesa de cantamento. Opa. Isso que eu queria. Vamos ver se a gente acha alguma coisa bacana aqui. Pô, daqui a pouco eu faço uma pontezinha pra lá. Primeiro vamos entrar pro lado de cá. Aquarium. Será que é um só? Que merda, hein? Mas vamos pegar, né? Mais um só, cara. Que dor no coração. Bom, parece que esse lado aqui é maior que o outro. Bom, gente. Então a gente vai continuar explorando aqui essa caverna no próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando. O próximo parte sai no dia seguinte, às 2 horas da tarde. E a gente se vê no vídeo que vem com mais um de onde vem. Tchau. Tchau. Tchau.